Dublador americano de Pokémon morre aos 35 anos O dublador americano Billy Cametes, que ficou conhecido por fazer a voz de Ren, na série Pokémon, morreu aos 35 anos após uma batalha contra o câncer de intestino, de acordo com o iNews. Em abril, Cametes anunciou em um vídeo nas redes sociais que havia sido diagnosticado com a doença em estágio 4. De acordo com ele, o câncer se espalhou para o fígado, pulmões e coluna. Na época, o dublador disse que estava passando por quimioterapia e radioterapia e estava confiante em sua recuperação. Eu não vou desistir, eu não vou parar de lutar e vou superar isso, disse Cametes aos seguidores. Além de fornecer a voz para dar vida a Ren em Pokémon, ele interpretou Josuke e Gashikata em Jojo's Bizarre Adventure, Naufun e Watani em The Rising of the Shield Hero, Galutimus em Promar e Ferdinand nos videogames Fire Emblem. Nos solidarizamos a fãs, amigos e familiares de Billy Cametes.